Música Mais de 50 mil mercadorias apreendidas pela Secretaria de Estado da Fazenda serão leiloadas no dia 14 de fevereiro às 9 horas na Agência de Leilões Freire na Gruta de Lourdes. Serão leiloados equipamentos para veículos, caixas de som, bijuteria, violão, churrasqueira e bebidas alcoólicas. As peças serão leiloadas de forma individual ou em lotes, nas condições em que se encontram e sem garantia. O leilão vai acontecer simultaneamente de forma presencial e online. Para participar de forma presencial, é preciso comparecer ao local com uma hora de antecedência para fazer o cadastro. De forma online, o cadastro deve ser feito 48 horas antes do leilão pelo site leilõesfreire.com.br. Música